E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, dia de mais uma videoaula de História do Brasil. Tá, o que a gente vai fazer hoje na nossa videoaula? A nossa última videoaula, nós falamos de República Velha, não foi isso? A gente falou da política, de como que eles chegaram ao poder, a gente falou da República da Espada, os militares, depois a gente foi pra oligárquica, os ricos, os cafeicultores latifundiários no poder, e a gente depois falou da crise, né? Qual que é a relação dela com a crise de 29 e por aí vai. Hoje é dia de tentar falar um pouquinho mais dessa crise da República Velha, porque a gente vai estudar as revoltas que aconteceram durante esse período de 1889 a 1930. Ao todo aqui, a gente vai trabalhar com quatro revoltas, talvez esse seja um vídeo mais rápido, e no final a gente vai fazer algumas questões sobre República Velha. Por que que eu tô falando isso, avisando vocês que a gente vai fazer questões, porque é muito importante, né? Como vocês sabem, a gente treinar todo o nosso conhecimento, ainda mais porque República Velha tá em uma categoria de questões do Enem. República é a parte mais cobrada do Enem, República como um todo, até hoje, tá? Da Velha até a Nova República, que é o período que a gente vive hoje. Mas, especificamente, República Velha, eu poderia chegar aqui pra vocês e falar assim, cai muito no Enem, ou República Velha pode ser que caia, né? Tem uma probabilidade grande de cair. Não, eu poderia, se eu estivesse falando isso, eu estaria, de certa forma, enganando vocês. República Velha cai no Enem, tá? Então, olha só, a gente vai fazer questões aqui, vocês vão ver que tem questões, assim, de tipos variados, mas aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, mas não tem importância, não. Primeiro, vamos começar estudando esse processo todo, tá? A República Velha, na verdade, a gente já estudou o processo todo. A gente vai falar das revoltas. E a dica que eu dou, mais do que saber de cada revolta, eu já falei isso aqui em outros períodos, mas mais do que saber de cada revolta da República Velha, é importante que todo mundo saiba por que elas aconteceram. Porque, pensa bem, se tem uma revolta num período, na história do Brasil, significa que esse período, ele, sabe, o tipo de política, o tipo de sociedade desse período, não atende toda a população. Porque se tem revolta, significa que tem gente descontente. E vai ter revolta na República Velha desde o início dela. Se tem revolta desde o início, significa que a República Velha já começa em crise. Na verdade, a gente já até falou na última aula, vocês lembram que a gente falou de revolta da Armada, revolução federalista lá no Sul. Então, a República Velha, ela não atendia a todos, na verdade, ela não atendia a maioria da população brasileira. Então, saibam, vou colocar aqui escrito, vocês não podem esquecer isso, tá? Isso é muito importante. As revoltas da República Velha evidenciam as desigualdades sociais do Brasil no período republicano, no período que a gente está estudando aqui. Isso é muito importante. Cachorrinha passando aqui, deitou aqui, tá? Porque eu mostro ela pra vocês com mais tranquilidade. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que prestar bastante atenção. E a gente já começa falando da mais famosa de todas, que é a Guerra de Canudos, ou Revolta de Canudos, em 1896. Significa que a gente está no início da República. Já é República Oligárquica, mas está no início da República Brasileira, da República Velha. Revolta é essa que aconteceu no Sertão da Bahia, tá? Isso já entrega um monte de coisa pra gente. Primeira coisa, o que é uma revolta no Sertão da Bahia? Já falei aqui pra vocês que, na concepção política social, o Nordeste tinha sido meio que abandonado pelas autoridades, desde a queda da cana-de-açúcar no período colonial. Então, o Sertão da Bahia, muito pobre, muito pobre, as pessoas ficavam sujeitas aos mandos e desmandos dos coronéis ali do interior da Bahia, dos latifundiários. Então, era muita gente pobre que ficava trabalhando pra pouca gente rica, na verdade. Então, os latifundiários dominavam a região. E é nesse contexto, nesse contexto, que as pessoas começam a buscar uma alternativa para poder sobreviver, que vai ser o famoso Arraial de Canudos. Tá? O Arraial de Canudos, ele já existe desde o século XVIII, mas agora a gente vai ter uma função social pra eles, pro Arraial de Canudos e pra população do Sertão da Bahia. Olha só, por que é importante estudar Canudos no contexto da República Velha? Porque é gente humilde, gente pobre que tá passando fome, lutando por sobrevivência. Em vez de ficar amando e desmando dos coronéis, dos grandes proprietários rurais, eles buscam uma alternativa, uma vila, um Arraial, na verdade, onde você vai poder viver pobre, mas com mais dignidade, onde você vai ter um pedaço de chão pra poder plantar e se alimentar. Isso logo de cara desafia a República Velha, porque a gente tá dentro do período da República Oligárquica, e o que é oligarquia? Poder nas mãos de poucos, de uma elite, né? Nesse caso, na questão do poder nacional, São Paulo e Minas, que é a política do café com leite, mas existe elite em todo lugar do Brasil, e essa elite manda e desmanda na região. Então, a população pobre está lutando por sobrevivência. Esse é o contexto e o real motivo da Guerra de Canudos, tá bom? Esse é um grande motivo da Guerra de Canudos. E eles vão ter, né? A população ali que vai começar a viver no Arraial de Canudos, eles vão ter como um grande símbolo, um líder, né? Um cara chamado de Antônio Conselheiro. Na verdade, não era Antônio Conselheiro o nome dele, mas ele recebeu esse apelido de Antônio Conselheiro justamente por ser um grande mentor, tá? O que vai acontecer ali com Antônio Conselheiro? As pessoas vão identificar Antônio Conselheiro como se fosse um líder basicamente religioso, messiânico. O Antônio Conselheiro se colocava como líder messiânico? Não, ele não se colocava. Portanto, ele não era um impostor. Mas a população via ele como se fosse um enviado de Deus aqui na Terra pra salvar essa população da miséria. E foi dando certo, tá? Então, é característica do movimento de Canudos, é um movimento messiânico, que a gente vai ter um líder religioso. E ele era religioso? Ele era. Ele só não se colocava como um enviado de Deus necessariamente, tá? Antônio Conselheiro é um cara muito bem instruído. E a população foi seguindo esse sujeito em busca de sobrevivência, né? Foram viver em Canudos. E o Arraial de Canudos chegou a ser um Arraial já formado por mais ou menos 20 mil pessoas. Pessoas que estão lutando por sobrevivência no Nordeste Brasileiro ou no sertão do Nordeste Brasileiro. Aí tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber, que o Antônio Conselheiro, ele não era republicano. A gente está dentro da república, mas ele era um defensor da monarquia. Porque vocês lembram na nossa última aula, ou penúltima aula, que com o fim da monarquia e o início da república, a gente abandonou o sistema de padroado Estado ligado à religião e a gente assumiu a ideia do Estado laico. Vocês lembram disso? Então, o Antônio Conselheiro era contra isso. Por ser um grande religioso católico, ele acreditava que a gente ainda tinha que manter o padroado. E ele acreditava que esse padroado tinha que ser feito através da figura de um rei. Porque o padroado é através da figura de um rei. Então, ele era um líder monarquista. Logo de cara, então, você já entende por que o governo já não vai gostar muito dele. A república não gosta dele. Mas é possível dizer que Canudos é um movimento monarquista? Aí eu acho difícil você falar isso, porque a figura do líder é uma figura monarquista. Mas Canudos é muito mais do que discutir monarquia ou república. Canudos é luta por sobrevivência. Como que vai funcionar aí a posição do governo republicano em relação a Canudos? Basicamente, eles vão tentar atacar, eles vão tentar destruir Canudos por dois motivos específicos. O primeiro é esse, que eles vão enxergar Antônio Conselheiro como uma ameaça monarquista ao Brasil. Talvez ou enxergassem, ou talvez tentassem propagar isso, inflar essa ideia dele ser monarquista, justamente pra justificar um pouquinho da repressão que o governo federal, que o exército brasileiro vai fazer em Canudos. Mas um outro modelo é porque Canudos está desafiando as bases da tradição brasileira. Qual que é a base da tradição brasileira? A base da tradição do latifúndio, das grandes propriedades rurais, dos grandes proprietários de terra, que a gente falou aqui, que Canudos começou a se formar a partir do pessoal que estava vivendo aos mandos e desmandos dos patrões ali do Nordeste. Eles começaram a formar, ocupar terras e aumentar esse arraial de Canudos. Então, você está lidando também com uma questão econômica muito importante. O governo brasileiro vai enviar as tropas, o exército brasileiro, pra tentar acabar com Canudos. O movimento estava crescendo lá em 1895, pra 1896. Só que o exército teve três tentativas pra chegar em Canudos. Eles não conseguiram. A população de Canudos estava muito bem organizada pra poder combater as ameaças do exército brasileiro. Eles faziam armadilhas no meio do caminho. Então, era difícil chegar em Canudos. Até que o governo resolveu aumentar o efetivo do exército pra destruir Canudos. E aumentando esse efetivo, aí sim você vai ter um desgaste maior da população ali. Cerca de 10 mil soldados conseguiram depois invadir Canudos e fazer um verdadeiro massacre na região a mando dos latifundiários, a mando do governo, a mando da república. Então, aí você vai ter um verdadeiro massacre. Essas que a gente falou aqui, dessas 20 mil pessoas ali em Canudos, de fato, realmente não sobrou nada. Antônio Conselheiro morreu, tudo em guerra. Mas eu costumo dizer que é importante entender Canudos nesse sentido, porque por que eles conseguiram durar mais tempo? Por que eles conseguiram resistir a três ataques do exército e só no quarto eles foram ser derrubados? Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam lutando por sobrevivência. É uma guerra de tudo ou nada. É uma crítica à república, mas é uma crítica à república lutando aí pela condição de viver, sabe? Pela ideia de se viver em paz, viver com dignidade. E se eles não fazem isso, se a população ali de Canudos não resiste, eles vão morrer de qualquer forma, de fome, a mando e desmando dos coronéis da região. Então eles conseguiram resistir bravamente, porque eles estavam ali, basicamente ali, com a faca entre os dentes contra o exército. Mas de fato, Canudos depois foi destruído, mas representou pra gente aqui, mostrou pra gente que existe resistência na República Velha desde o início. Outra revolta que se assemelha a Canudos em alguns aspectos, mas tem um pouquinho de diferença, é a famosa Guerra do Contestado, que acontecia entre os estados de Paraná e Santa Catarina em 1912. Um pouquinho mais pra frente, vocês podem perceber isso. Mas o que é a Guerra do Contestado? Também, no contexto de Canudos, é muito próximo, que é uma população local, amando e desmando dos agricultores locais, lutando por sobrevivência. Algumas coisas vão diferenciar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que chama Contestado, porque a região era contestada entre os dois estados de Paraná e Santa Catarina. Era uma região de quem, né? Tinha esse embate. Então era uma região basicamente de ninguém. E essa região passou a ser, desde o século XIX, ocupada por grilheiros. O que são grilheiros? A terra não é de ninguém. O sujeito vai lá, ocupa a terra e monta a sua casinha e começa a plantar e viver ali. Só que se vocês lembrarem da nossa aula de Segundo Reinado, que a gente falou, Dom Pedro II, que a gente falou da primeira lei de terras do Brasil de 1850, que as terras no Brasil, elas só podem ser adquiridas a partir de 1850 através de compra ou doação do Estado. Então, na concepção do governo, eles estavam ilegais. Mesmo que depois mude a lei de terras, essa vai ser uma tônica, tá? Que a terra não é de ninguém. Se ela não é de ninguém, ela pertence ao Estado e o Estado pode doar pra alguém ou, se for de alguém, só pode ser adquirida através de compra. Então, você tem esse contexto que, na concepção do governo, a população que estava vivendo, os grilheiros que viviam ali na região do Contestado, eram ilegais. E aí, que o governo brasileiro, isso que vai diferenciar um pouco de Canudos, o governo brasileiro vai tentar meio que industrializar a região ali do Contestado, principalmente com a criação de uma ferrovia chamada Brasil Highway, mas que tem por objetivo maior fazer o desmatamento ali da região, destruir a questão da madeireira, que é muito importante ali. A gente está falando de um período de industrialização, início de industrialização do Brasil. Depois, também, a questão de cultivar, plantar eucaliptos ali, para a questão da celulose, empresas, indústrias de papel. E esses grilheiros, na concepção do governo, e na concepção do capitalismo, isso que é importante, estão atrapalhando, estão atrapalhando esse processo aqui da República Velha. A população ali também vai achar, como um grande representante, também um religioso, então, nesse sentido, assemelha a Canudos, que vai ser o padre José Maria. também, que a população vai identificar ele como um líder messiânico, um enviado de Deus, e assim ela vai se apoiar nesse líder religioso. Ela vai conseguir ter fé para poder lutar através desse líder religioso. Mas, os interesses da indústria, os interesses dessa república que está querendo se modernizar, vão acabar destruindo todo o projeto daquela população que vivia ali na região do Contestado. e também não vai sobrar ninguém assim como Canudos, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Vocês entendem que é um processo de transição? Que a gente está vivendo um período de crise da República Velha, porque tem gente contestando a República Velha, e essas pessoas, elas acabam se encontrando dentro de sua fé católica. Porque, pensem bem, o Antônio Conselheiro em Canudos e o José Maria no Contestado, eles não se colocavam como os enviados de Deus, mas a população via eles como enviados de Deus. Isso faz a população se fortalecer, porque uma sociedade tão pobre e tão carente como a nossa, esse contexto e essa justificativa, essa justificativa que é divina, ela ajuda o sujeito a encontrar forças para poder lutar. todas essas duas revoltas que a gente falou até agora, elas foram massacradas pelo governo, mas elas evidenciaram a crise da República Velha. Já vimos Canudos, já vimos Contestado, nós vimos aqui agora duas revoltas rurais. Agora a gente vai partir um pouquinho para a zona urbana, especificamente no Rio de Janeiro. Em 1904, aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, a famosa Revolta da Vacina, 1904. A gente voltou um pouquinho no tempo, porque Contestado foi em 1912, né? Então a gente volta um pouquinho no tempo para falar agora desse contexto do Rio. O que era o Rio de Janeiro em 1904, início da República? O Rio de Janeiro era uma cidade basicamente considerada, jogada meio que às traças. Em que sentido? A escravidão acabou no período do Império. Agora, início da República, os ex-escravos, eles não têm muito para onde ir, porque o Brasil não tem um projeto que adeque a toda a população brasileira. Então, a gente tem essa divisão de classe social. A elite está num ponto e o resto, a população pobre, que é a maioria, está sendo meio que jogada às traças. Então, no Rio de Janeiro, essa população mais pobre, formada principalmente por ex-escravos, vivia onde hoje seria a região central do Rio de Janeiro. Viviam ali em cortiços, né? Lutavam para sobreviver onde hoje é o centro do Rio de Janeiro. E ali você vai ter, de fato, por conta do Brasil não ter uma estrutura, né? Uma estrutura de saneamento básico, o Rio de Janeiro especificamente, a gente vai ter, então, a proliferação de doenças, né? Então, a gente vai ter a cólera, a gente vai ter a febre amarela. E é nesse contexto que a elite identifica que o grande problema dessas doenças é a população pobre que está vivendo ali com baixíssimas condições de higiene. E essa elite, através do político da época, o presidente Rodrigues Alves e o sanitarista Oswaldo Cruz vão criar um plano que é uma política sanitarista. Eu já falei aqui sobre sanitarismo, né? Quando o sanitarismo, ele atua de maneira ideológica, que não é positivo. Eles vão falar assim, a gente precisa começar a vacinar essa população para a gente acabar aí combater doenças que estão sendo criadas ali no Rio de Janeiro e por aí vai. só que uma coisa muito importante, vacinar, saúde, a gente sabe que isso é necessário, a gente sabe que isso é importante, mas a prática como isso foi feito, a maneira de como isso foi feito, que é o foco aqui da nossa videoaula, que é a crítica que a gente tem que fazer. porque a ideia era vacinar as pessoas, mas através principalmente da força, da violência. Não existia, até mesmo por conta da precariedade dos meios de comunicação da época, não existia nenhuma propaganda dizendo que a vacina ia ajudar a população a se livrar de doenças, entre outras coisas. Então a população identificava que a vacina era uma maneira de tentar aniquilar, de tentar matar a população, porque a população pobre, principalmente no centro do Rio de Janeiro, só via a vacina em caso, por exemplo, de gado, quando você vai sacrificar gado pra combater a... você vai estilar o globo rural. É o mesmo cara que narra sempre a febre afetosa, que ele fala assim, basicamente, o seu Zé tem o gado, o gado é vacinal todos os dias. A população identificava que era isso, é pra vacinar gado, que era pra tratar eles como animais. Então a população resistiu bravamente a essa política sanitarista. O governo queria isso, porque o governo, além de vacinar, queria amedrontar essa população pra ela escapar dali, porque o governo queria iniciar um projeto de urbanização do centro do Rio de Janeiro. E como que você urbaniza se tem gente vivendo ali? E na concepção do governo, gente pobre vivendo ali. Então a população começou a resistir. É um movimento espontâneo. A gente não aponta nem líderes nesse movimento. Porque os sanitaristas, os agentes sanitaristas entravam nos cortiços com agulhas gigantescas pra vacinar as pessoas e as pessoas falaram não quero morrer, não quero ser vacinado porque vocês estão querendo me matar. E aí que eles começaram a entrar, essa revolta começou a se espalhar pelo Rio de Janeiro. E a população resistia bravamente e aí os sanitaristas tinham que chegar já com exército. Não era só o cara pra vacinar, chegava o exército também. E no meio dessa confusão, você era vacinado, a vacina era dada em qualquer parte do seu corpo, porque assim era onde você conseguia, porque o sujeito se debatia. Às vezes tinha que cortar o sujeito e jogar um líquido lá dentro. Era pesado desse jeito. Essa população morrendo de medo, resistindo, mas morrendo de medo do que pode estar acontecendo com eles naquele momento, essa população começa a fugir do centro do Rio de Janeiro. E é isso que o governo está querendo. Quando a gente fala em sanitarismo, nesse sentido ideológico, é isso. Você utiliza o sanitarismo pra tentar impor alguma coisa. É isso que está acontecendo nesse período. É a relação dos mais ricos, da elite brasileira, com os mais pobres. Vocês estão vendo? A divisão de classes sociais aí. E essa população começa a fugir pros morros. E o governo conseguiu o que queria. A partir desse momento, o governo destruiu, após a revolta da vacina, destruiu os casarões, os curtiços, na verdade, e construiu hoje a atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Foi construído. Se você estiver passando pela Avenida Rio Branco, saiba que esse é um local de tristeza histórica, onde a população foi massacrada aos mandos e desmandos da República Oligárquica. Por último, mas não menos importante, também no Rio de Janeiro, agora em 1910, Revolta da Chibata. Mais uma revolta que demonstra aí as mazelas sociais da República Velha. O que foi a Revolta da Chibata, gente? Revolta da Chibata foi uma revolta feita por marinheiros. Os marinheiros já se revoltavam desde lá dos tempos da República da Espada. Vocês lembram? Revolta da Armada I, Revolta da Armada II, que a gente falou na nossa última aula. Agora, o que a marinha está querendo contra a República Velha? Basicamente, é uma revolta feita por marinheiros rasos, de patente rasa. Eu poderia chegar para vocês aqui e falar assim, em sua maioria eram negros. Não, basicamente, todos. Todos os marinheiros rasos eram negros e grande parte formado por ex-escravos. E o que eles queriam nessa revolta em 1910? A marinha não tinha equiparação salarial com o exército. O exército estava acima da marinha no contexto socioeconômico. E como essa marinha é formada principalmente por ex-escravos, a escravidão acabou no império. mas a mentalidade da elite ainda não entendeu isso, basicamente, não. Então, os marinheiros, em caso de castigos, em penas ali dentro da marinha, eles sofriam castigos corporais. Eles eram chicoteados. Por isso, daí vem o nome Revolta da Chibata. Então, quais são os motivos da Revolta da Chibata? Melhores condições de vida e de trabalho para os marinheiros e pelo fim dos castigos corporais aplicados a eles em caso de punição. E essa revolta teve o seu estopim, o seu início, basicamente, depois que um marinheiro sofreu mais de 100 chibatadas, ficou desacordado, desmaiou e continuou sofrendo chibatadas. Essas chibatadas foram aumentando em número, eram contadas as chibatadas e todos os outros marinheiros negros assistiam esse ali no centro. Essa revolta já ia acontecer, mas isso aí é o estopim, porque eles falam assim, não, a gente chega, a gente não quer, mas isso, a escravidão acabou, vocês não estão entendendo que a escravidão acabou, a gente não tem que tomar chibatada, não deveria, sabe, ter escravidão antes, essa é a questão, escravidão não é, não é admissível no mundo, mas eles estão fazendo isso, agora falam assim, acabou, a nossa lei é diferente hoje, né, e aí que os marinheiros eles resolvem fazer aquilo que eu já falei para vocês na última aula, a prática da marinha é tomar os navios, né, levar para o litoral, nesse caso a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro e ameaçar, bombardear a cidade caso as suas reivindicações não sejam atendidas, tá, então, a revolta da chibata, ela evidencia uma outra questão muito importante que tem ligação com a divisão de classes sociais, que é essa elite ainda acreditando que o negro é inferior, né, não superou isso com o fim da escravidão, com os movimentos abolicionistas, então, maltrata, né, o negro, nesse caso da marinha, da chibatada como se a gente tivesse ainda em tempos da escravidão, né, e só através de negociação para essa revolta acabar, porque foi um momento de tensão muito grande, o líder dessa revolta era um cara chamado João Cândido, mais conhecido como o almirante negro, eles resolveram devolver, né, guardar os canhões depois de negociação, devolveram os navios, foi aprovado no Senado após essa revolta, então, ela foi importante porque ela teve uma conquista, o fim dos castigos corporais, sim, então, ela teve uma conquista, ela evidenciou as mazelas sociais no Brasil, e a gente teve aprovação, né, para definir o fim das chibatadas, dos castigos corporais aos marinheiros, só que vários marinheiros depois, eles acabaram perdendo o seu emprego na marinha, muitos deles foram presos, e o líder João Cândido foi preso na Ilha de Cobras, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é Rio de Janeiro, Ilha de Cobras, depois qualquer coisa eu corrijo aqui, e depois ele foi levado para o Acre, para trabalhar no Seringal, vocês lembram que a gente falou na aula passada que o Brasil tinha recém-adquirido o Acre da Bolívia? Pois é, para trabalhar lá no ciclo da Borracha, precisava de mão de obra, então, uma boa parte, a gente fala só do João Cândido, mas uma boa parte dos marinheiros que estavam presos ali por conta da revolta da Chibata, eles depois foram levados ao Acre para trabalhar ali no Seringal. Depois disso, lá no Acre mesmo, João Cândido acabou sendo assassinado, ele foi acusado de provocar também revoltas ali no Seringal, que também já é um outro contexto, mas ainda assim tem a questão da divisão de classe social dentro do Brasil, ainda assim evidencia aquela questão de ricos e pobres no Brasil, mas o importante é que você sabe que a revolta da Chibata, ela teve uma justificativa para acontecer, assim como todas as outras, teve a questão dos castigos corporais, mas ela evidenciou muito mais que isso, ela evidenciou então as mazelas sociais que o Brasil está vivendo, assim como canudos, assim como contestado, assim como a vacina e agora a Chibata. Então elas, essas quatro revoltas contribuíram para demonstrar aqui para a gente que a República Velha, ela não está andando como deveria andar uma república, ela não está andando tratando todo cidadão igual perante a lei, ela não faz isso, e isso mostra então que a República Velha, elas contribuem então para uma crise futura desse período republicano. Gente, deu para entender esse contexto que estudar revolta só por estudar, não adianta, a gente tem que saber qual que é o contexto, o contexto social que o Brasil está vivendo, é isso que o Enem quer da gente, é isso que vocês precisam saber. Bom, entendendo isso, a gente vai fazer aqui duas questões, vou pegar aqui o meu celular, vocês já vão ver a primeira questão na tela, é uma questão primeiro que você tem uma imagem e um texto, essas duas questões elas são da prova do ano passado, 2016, uma na primeira aplicação, a outra na segunda aplicação, vamos lá, vocês já estão vendo ela na tela, então você tem aí uma imagem, em preto e branco, as pessoas ali basicamente em uma espécie de comércio, essa é a primeira aplicação, eu estou usando aqui questão 43 para quem quiser saber foi a da primeira aplicação, a prova branca, então dá a questão 43, aí um texto diz o seguinte, uma cena franco-brasileira, franco, pelo local e os personagens, o local que é Paris e os personagens que são as pessoas do povo da grande capital brasileira, pelo que se está bebendo, café do Brasil, então seria uma cena franco-brasileira onde as pessoas estão ali consumindo o café do Brasil, o letreiro diz a verdade apregoando que esse é o melhor de todos os cafés, essa página foi desenhada especialmente para a ilustração brasileira pelo senhor Tofani, desenhista do Gessui Toa, ou se não for assim que pronuncia não tem importância, então são pessoas consumindo café, se eu não me engano aqui pelo que deu para entender, na França, café brasileiro e falando ali importante que nós temos o melhor de todos os cafés, certo? Então é uma questão da República Velha onde vocês lembram que o café é muito importante, é uma questão fácil até, a página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto, então o importante elemento da cultura francesa, o café, mas ele revela algo sobre o Brasil, e o que que é? olha só, a, o Brasil é um prestador de serviços gerais, a gente, nesse período da República Velha, a gente era prestador de serviços gerais, b, exportador de bens industriais, c, importador de padrões estéticos, d, fornecedor de produtos agrícolas, e é, formador de padrões de consumo, pausa o vídeo, tempo para responder, respondeu, já sabe, alternativa, d, fornecedor de produtos agrícolas, gente, falei aqui, na última aula, que o Brasil é extremamente, nesse período da República Velha, dependente da exportação do café, a industrialização do Brasil, ela vai vir mais tarde, o que que nós tivemos antes são surtos industriais, vocês lembram? Industrializações rápidas, mas que não tornaram o Brasil ainda um país industrializado, então nós somos dependentes dessa economia cafeeira, e dá uma característica muito importante, para tudo que a gente fala em nossas videoaulas aqui, que nós temos uma cultura agroexportadora, uma economia agroexportadora, nós trabalhamos, hoje até, isso eu estou falando daquele tempo, e estou trazendo para hoje também, nós trabalhamos muito com a ideia da monocultura, e essa monocultura favorece a quem? não necessariamente ao trabalhador, mas favorece aos grandes latifundiários, os donos das fazendas de café, os antigos donos das fazendas de cana-de-açúcar, hoje, os donos também das fazendas de cana-de-açúcar, das usinas de cana-de-açúcar, então nós temos uma economia agroexportadora, e esse exercício, essa questão evidencia isso, muito mais ainda naquele período que nós éramos dependentes do café, então ele evidencia que nós somos uma economia agroexportadora. Vamos lá, gente? Segundo a questão, na segunda aplicação de 2016, a gente faz uma questão também importante sobre a República Velha, vocês já estão vendo ela aí na tela, e eu vou ler aqui para vocês. A imagem da relação patrão-empregado, geralmente veiculada pelas classes dominantes brasileiras na República Velha, olha só, classes dominantes, era de que esta relação se assemelhava em muitos aspectos à relação entre pais e filhos, quer dizer que a relação entre patrão e empregado se assemelhava a uma relação de pai e filho. O patrão era uma espécie de juiz doméstico que procurava guiar e aconselhar o trabalhador que em troca devia realizar suas tarefas com dedicação e respeitar o seu patrão. Então é uma questão que está falando que o patrão, basicamente, é a ideia do apadrinhamento, que a gente já falou sobre a República Velha, do empregado chamar o patrão de paiinho, o coronel, na verdade, a gente está falando do coronel, do latifundiário aqui. No contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a construção da imagem descrita no texto tinha por objetivo qual que é o objetivo de tentar fazer essa relação de patrão-empregado, pai e filho? Alternativa A, esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os indivíduos que dela participavam. b, driblar a lentidão da nascente justiça do trabalho que não conseguia conter os conflitos cotidianos, c, separar os âmbitos público e privado na organização do trabalho para aumentar a eficiência dos funcionários, d, burlar a aplicação das leis trabalhistas conquistadas pelos operários nos primeiros governos civis do período republicano, e é compensar os prejuízos econômicos sofridos pelas elites em função da ausência de indenização pela libertação dos escravos. Raciocina aí, gente. Para. Tempo pra pensar. Vamos responder? Alternativa A, esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os indivíduos que dela participavam. Qual que é a questão aqui? O X da questão, o que a gente precisa entender? Eles estão tentando, de fato, esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade, tentando mascarar a desigualdade social no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual e isso era muito mais evidente quando a gente tinha escravidão, porque era senhor e escravo. Agora que acabou a escravidão, supõe-se que o Brasil tem um pouquinho mais de igualdade social, não é isso? Mas não tem. Por que que não tem? Porque acaba a escravidão, agora não fica uma relação mais de senhor e escravo, fica uma relação de patrão e empregado. mas a exploração ainda é muito grande, mesmo que não seja escravo. Recebe salário, mas é um salário muito pequeno. Às vezes recebe só moradia, alimentação. Há uma exploração, mas essa ideia de apadrinhar tenta mostrar que a gente está tentando meio que mascarar essa ideia de exploração, essa ideia de igualdade. por isso que fala esvaziar o conflito de uma relação baseada na desigualdade entre os indivíduos que dela participavam. Então assim, o patrão trata o empregado como um filho, nesse sentido, a gente às vezes tem essa impressão em troca o filho tem que trabalhar, fazer um trabalho bem feito para o patrão. É uma desigualdade, isso é exploração, mas é também uma maneira de tentar maquiar que existe essa desigualdade. A desigualdade ela não é solucionada. Estamos dentro de uma sociedade baseada na diferença de classes. Bom, gente, vamos fazer mais uma questão. Eu decidi aqui no meio da hora fazer mais uma questão que eu tinha na verdade anotado, que eu tinha separado. Eu falei, não, vamos fazer só duas. Não, vamos fazer três porque como a nossa aula de hoje foi uma aula sobre as revoltas da República Velha, uma questão de 2015 sobre a Guerra de Canudos. Vamos lá então. É uma questão extremamente interpretativa, tá bom? E é uma questão que tem dois textos aí. 2015 então, o primeiro texto do Euclides da Cunha, que escreveu lá Os Sertões, talvez um dos livros mais famosos sobre a Guerra de Canudos. Reparem bem, vamos lá. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiram raivosamente cinco mil soldados. Então, o Euclides da Cunha está dando um registro que sobreviveram quatro pessoas, mas reparem no começo do texto que ele está falando que Canudos demorou para cair, não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu. É isso que é importante. Dois. Texto dois, né? Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimentos e usando uniforme de guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem, as armas investiram com enorme fúria. Assim estava terminada de maneira tão trágica e sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Aí a questão. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de interpretações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos respectivamente como fruto de. Então cada autor teve uma noção um pouquinho, uma ideia um pouquinho diferente desse último ato de Canudos. Os dois estão falando que sobraram quatro pessoas no meio daquelas 20 mil que a gente falou que morreram, quatro sobraram. E cada um dá uma conotação diferente sobre o que é Canudos. Alternativa A. Manipulação e incompetência. B. Ignorância e solidariedade. C. Hesitação e obstinação. D. Esperança e valentia. E. Bravura e loucura. Tempo para pensar, gente. Alternativa certa. Alternativa A. Bravura e loucura. É só vocês pararem para pensar. A primeira palavra remete ao texto 1 e a segunda palavra remete ao texto 2. Então é só vocês olharem. Bravura. Ela está colocada no texto 1 do Euclides da Cunha? Sim. Quando ele fala Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Quer dizer que eles resistiram bravamente. E a segunda palavra seria loucura. Olha só. O texto 2 já começa assim. Na trincheira no centro do reduto permaneceram quatro fanáticos. já dá uma conotação de que esses quatro loucos permaneceram ainda na guerra de Canudos. Então a alternativa certa é bravura e loucura. Mais uma vez eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de curtir o vídeo. Se isso te ajudou de alguma maneira não deixe de também eu estou olhando ali porque minha cachorrinha quase derrubou minha câmera. Pera aí. Não deixe de também compartilhar. Se você achar que isso deve chegar em algum amigo seu de alguma maneira também me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal. Bom gente eu vou ficando por aqui foi um grande prazer. Beijos. Fui!